Professores e pesquisadores de todo o país. O segundo colóquio brasileiro de história e do pensamento geográfico conseguiu reunir um grupo muito disperso. Sérgio veio do Rio de Janeiro. A gente fica surpreendido com a renovação, a quantidade de estudantes jovens que trabalham com o tema que nós discutimos, que é história da geografia e geografia histórica. É importante que haja essa continuidade, para que as pessoas mais velhas possam sentir que podem passar a sua experiência e que seu trabalho tem sentido. Então a gente vê isso com muita vitalidade. Mais de 70 participantes discutem a história da geografia até quinta-feira. Ela é uma área de pesquisa restrita na geografia, mas ela tem uma importância fundamental, porque na verdade ela tem a intenção, não só de contar a história da própria ciência e geografia, como ela também tem a intenção de contar a forma como o território vem sendo organizado e produzido ao longo de toda a sua história. Além de conferências e mesas redondas, espaço para discussão de trabalho. Ao todo serão 30 apresentações de pesquisadores. Nesta manhã o tema foi Instituições do Saber Geográfico. Na verdade essas duas coisas acabam se juntando e vão se encontrar enquanto um projeto acadêmico, enquanto um projeto de qualificação dentro do mestrado e doutorado. O coloque acontece de dois em dois anos e a intenção é transformá-lo em referência.